Há um ano atrás eu trazia pra vocês a primeira parte de Xuxo, um dos jogos mais estranhos que eu já trouxe aqui nesse canal. Mas a verdade é que o que esse jogo tinha de bizarro, ele também tinha de charmoso, interessante e único. Eu acho esse jogo tão charmoso que até hoje eu me arrependo de não ter trazido pra vocês a experiência completa dele. Mas hoje, isso vai mudar. Então relaxa no sofá, porque no vídeo de hoje nós vamos jogar, do início ao fim, o jogo Xuxo. Já faz um ano desde a última vez que eu joguei esse jogo. E só de olhar pra essa primeira tela, eu já consigo me lembrar que eu não lembro de nada. Jesus amado, olha que cenário bizarro. O Xuxo deu uma chinelada no bichinho? É, deu pra perceber que o Xuxo tá apagadaço na cama dele de caixa de papelão. Nosso primeiro objetivo é dar um jeito de acordar ele. Ó, tem umas caixas de som sinistra aqui, hein? O que acontece é eu pegar a tomada e colocar... Não é possível que ele vai acordar com esse barulho. Isso que eu chamo de ter sono pesado, hein? Mas tua caixa de som não funcionou. Aqui em cima, tem uma garrafa de vidro com água. Nada como uma garrafada estourando a sua fuça pra te acordar. Vamos ver se vai dar certo. Não, não é pra você beber água não, amigão. O jogo não tem nem cinco minutos e eu já não tô entendendo nada. E se eu só clicar no despertador? Ele não vai acordar, né? Ô, pera aí, amigão. O que você vai fazer nesse martelo? É sério mesmo? Martelada no relógio? Elefantão verde, na moral. Acorda essa bola de pelo, por favor. Ah, não é possível que agora não vai acordar. Maluco do céu, alguém acorda esse bicho com um tiro de doze. Ah, agora o bichinho aqui do lado tá bebendo a garrafa. Ixi. O bichinho ficou bêbado? Ah, ele vai cair em cima do Xuxo. Agora ele acorda, não é possível. Minha nossa senhora. Bom, pelo menos ele acordou. Tá, ele tirou uma cereja dentro da caixa de papelão. Que que é isso? Eu lembro dessa mão, velho. Bizarrona. Roubou a cereja dele na tora, zé. Mano, esse personagem é muito engraçado. Aí soltou a cereja. Eu não entendo que vai porcaria nenhuma. O Xuxo vai pegar a cereja dele pra ele provavelmente comer de café da manhã. Vê uma mão peluda gigante e rouba a cereja dele. Joga ele no meio do nada. E também solta a cereja. E pelo amor de Deus, ninguém me falou que o Xuxo não tinha um penteado ridículo. Esse povo que tem uns penteados que parecem um cogumelo, hein, rapaziada? Vocês querem apostar a quanto que ele vai tentar pegar essa cereja e ele não vai conseguir? Ah lá, lá vai. Ó, 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 ó. Meu Deus do céu, uma ratazana pelada? Você não vai me deixar pegar a cereja, não? Nossa senhora. Ui, o bichinho tá provocando nós mesmo. Amigão, você quer me dar minha cereja? Por favor, eu tô varado de fome. Apareceu uma placa aqui no meio. Ah, tem uma mão fazendo um desenho na tela e clicando. O quê? Ah, eu tô me afastando. O esquisitinho pelado tá se aproximando de mim. Ele tá se afastando da cereja. Ah, eu tô vindo mais pra trás. Ah, eu vou dar a volta na tela e sair do outro lado. Aí eu posso pegar a cereja. Boa, Xuxel! Mano, esse Xuxa é completamente aloprado. Ô, mano, essa mão é trolladora demais. Bichinho safado. E agora, o que ele vai fazer? Olha, mano. Ele botou a cereja em cima de uma árvore. Não vai alcançar não, Xuxa. Essa mão tá tirando a gente pra altar, hein? Xuxa consegue escalar essa árvore? É claro que não. Ah, não deu certo. Olha que safadinho. É, mas o bagulho não tá saindo da árvore não, hein? Nossa, ele vai tombar a árvore. Virou uma maçaroca, hein? Meu Deus do céu. Olha que bagulho bizarro. Olha a ratasana pelada de novo. Ratasana, você não encosta a minha cereja, não. Tchau, tchau, tchau. Eu falei que esse jogo era bizarro A cereja que a gente só queria comer Pra matar a fome Foi parar dentro da cabeça aquática Desse bicho bizonho Eu não tô entendendo nada Você tá me dizendo que pra eu conseguir pegar minha cereja Eu vou ter que abrir a cabeça do cidadão Se eu clicar nele, eu posso conversar com ele Ou tentar escalar ele Vamos conversar com ele pra ver o que acontece Não, não é isso que eu quero não, amigão Por que que tinha um catavento dentro do cérebro dele? Vamos tentar escalar ele então Meu Deus do céu, velho Ele não consegue escalar o cabeçudo E se eu clicar no rato pelado? Ah, eu posso mandar a ratazana lá pra cima Ah, não, na verdade a gente usou a ratazana de mola Tá, esse cabelo grandão aqui Provavelmente tem alguma coisa com ele Nossa, mano, que barulho bizonho Ele fez um buraco Só uma foca dentro da cabeça dele E se eu clicar nessa placa? Eu posso, não sei, girar ela Ou clicar pra cima Ah, ele vai tentar arrancar a placa do chão Boa sorte, amigão, com esse bracinho fino Ô, Xuxo Mas tu tá fraco, hein, irmão Tá precisando fortalecer esse bíceps Ah, agora quando eu clico na ratazana pelada Aparece a opção da placa aqui, hein Ai, tá pedindo ela pra ajudar a escavar a placa Nossa senhora Vai com calma aí, amigona Tá, agora a gente tem um buraco na placa Provavelmente dá pra pegar ela Ah, agora deu Beleza Tá, mas o que você vai fazer com essa placa? Quando eu clico no bicho amarelo Eu também tenho a opção da placa agora Calma aí, amigão Ah, ele vai usar de alavanca Pra abrir a cabeça do bicho Lá vai, hein, lá vai Esse Xuxo realmente é o fracote Mas também Esses braços dele é mais fino que um palito de dente E se eu pedir a ratazana pelada pra subir? Aí, beleza Aí, agora é só ele dar um pulo na placa Aê, agora deu Foi Ratazana Não encosta essa cereja Ô, filha da mãe de novo E a percepção continua Meu Deus, ele não consegue comer essa cereja, né Olha, olha, vai comer Esse bicho vai comer, hein Esse bicho vai comer a cereja Que diabos é pra ser isso? É um sapo? É uma cama elástica? É uma gelatina humanoide? Eu não sei Amigão Você pode passar essa cereja pra cá, por favor Tô morrendo de fome Vai, vai Pega a cereja Vai, pega Vai, Xuxu Pega essa cereja Ele não tá conseguindo pegar a cereja Tem essa opção também Que eu não faço a menor E daí o que que é Ah, tá Eu fui pro outro lado Tá, mas o que que isso muda? Não adiantou de nada Vamos clicar na ratazana Tem essa opção aqui Mas essa ratazana é incompetente também Só serve pra roubar a cereja Quando ela já tá farta Você pega O que que o Xuxu vai fazer? Nossa Ele tentou usar a ratazana pelada como bola Pra acertar a cereja E sair de cima do sapão Esse Xuxu é um animal mesmo, viu Agora apareceu essa opção que não tinha antes Ah, empurrar ele Oh, deu certo Ah, mentira Ah, pelo amor de Deus O Xuxu engoliu o sapão Esse canal é a fossa putrefada dos jogos bizarros Uau Que diabos são essas coisas? São os pintinhos de Chernobyl? Tá, a ratazana de novo roubou a cereja Agora qual desses pintinhos deformados vai poder me ajudar? Será que é esse esquisitão aqui? Ó, deu certo Ah, eu lembro dessa parte Tem que atravessar o céu Pra tentar chegar perto da ratazana com a cereja Calma, calma, calma Pera, pera Vai, vai, vai Boa Pera, pera Passa Cuidado É meio que um Flappy Bird agora, tá ligado? Eu vou clicando Aí o bicho vai planando Com essas amoebas tentando me atrapalhar Beleza, passamos Minha nossa senhora, mano É um cenário mais bizarro que o outro Vai, 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 vai Não Os caras fizeram uma parede aqui Vai, 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 vai Vai, passarinho Boa Não sei se isso aqui é genial Ou completamente maluco Agora eu acho que a gravidade mudou A gente tem que ir planando pra baixo Que tá tudo de ponta cabeça Vem, que bagulho bizarro Olha pra isso Cuidado Rapaziada, sai da frente Tô com fome Eu preciso comer minha cereja, caramba Sai, sai Vai, 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 xuxa Vai Beleza, próximo cenário Ó, amigão Você me engoliu Pera, 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 pera Vamos por cima E agora Ah, não Nossa Bichão meteu peteleca em mim, filho Não me engole não, hein Vocês não me engolem não Beleza Conseguimos passar Será que esses bichos engolem também? Tá, vamos com calma Ficar bem longe deles Nossa, agora eu tô lascado de vez Ah, não Esse cara me cuspiu pra trás Deu bom, deu bom, deu bom Vai, 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 vambora Pô, mas onde é que tá essa ratazana do caramba com minha cereja? O pangaré foi parar em Plutão? Cuidado, cuidado, cuidado Tranquilo Eu tô voando há pelo menos umas 5 horas Coitado desse passarinho Atravessamos Como é que essas bolotas coloridas tá pulando no meio do ar também? Vai, passarinho Vai, vai, vai Isso Pra baixo Pra baixo Pra baixo Boa Pra cima agora Foi Minha nossa senhora Um cuscuz gigante Aê Pegamos essas cerejas Nós vamos perder a cereja de novo Não vamos? Olha, vem um cuscuz gigante mesmo Meu Deus Agora Temos uma treta Xuxa eu quero a cereja A ratazana pelada também quer a cereja A distância de cada um deles para a cereja é exatamente igual Aquele que se levantar e correr até ela mais rápido será o vencedor 3, 2, 1 Começou a guerra Cabe de guerra, rapaziada Não, mas isso vai dar muito ruim, não vai? Os caras tiraram a casca da cereja Tinha petróleo É uma bomba Dentro da cereja tinha uma bomba É sério isso? Esse jogo é incrível Qual que é a fase bizonha dessa vez? A cereja cai em cima de um lustre Sim, eu entendi isso A gente tem que dar um jeito de pegar essa cereja que tá aqui em cima Mas pra que eu vou perder meu tempo? Quebrando a minha cabeça pra resolver um puzzle totalmente lelé da cuca Sendo que eu sei que assim que você pegar essa cereja Você dá um jeito de perder ela de novo, amigão Tá, vamos ajudar o pop, coitado Tá, manivela aqui do lado Tá, de alguma forma parece afetar o lustre Mas pra variar o Xuxa é um fraco Não consegue girar a manivela Aqui tem a casa de um caracol Ai meu Deus O que que vem disso aí? Eu sabia que era alguma coisa bizarra Olha o tamanho do mamute Amigão, você é grandão Você não pode me ajudar a pegar essa cereja, não? É cada jogo bizarro que eu trago nesse canal Que pelo amor de Deus A casa do caracol ficou gigante E eu acho que eu lembro dessa parte Eu vou ter que passar por três minigames Pra ele poder me ajudar a pegar a cereja Todos os três minigames São de algum jogo antigo dos anos 80 Vamos começar com a porta da esquerda Olha que da hora esse tapete vermelho Vamos pro primeiro minigame, galera Nossa, o que que é isso? Nossa, mola do céu Ah, mano É o Space Invaders Clássico Tá, vambora, vambora, vambora O que eu tenho que fazer aqui? Eu não lembro Tem que dar cabeçada nos bichos? E desviar dessas gotas de ácido? Não é isso Não tá acontecendo nada Ah, eu consigo derrubar os bichos azuis Entendi Aí agora a gota verde Pega o verde Cuidado, cuidado Vai 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 Foi Agora a gente caiu vermelho Derruba os vermelhos Foi Boa Cara, que da hora esse jogo, mano Ih, lá vem level 2 Vai, 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 gota azul Cadê sua gota azul? Boa, beleza Cabeçada Já levei 2, hein Coco do bicho é duro Agora a gente precisa de uma gota verde Beleza Peiba Peiba Cuidado, cuidado Peiba Peiba Foi Aí, ó Gota vermelha Derruba Derruba Pronto, foi Será que tem level 3? Ah, tem level 3 Lá vem, hein Agora o bagulho vai ficar bruto Ah, não É um chefão Nó, que doido, galera Beleza, voltamos ao normal Cabeçada nele Cuidado, cuidado, cuidado O que acontece se essa gota vermelha me pegar? Eu não quero descobrir, não, hein Deixa eu ver, deixa eu ver, ó Vai Beleza, fiquei vermelho Ah, eu tenho desviado a gota preta Agora ficou azul Eu fico azul Mas cuidado com as gotas pretas Vai, vai Ai, não deu pra dar a cabeçada Vai Ui, que fia da mãe Para de me dar o led, desgraçado Pera, 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 pera Calma, devagar Devagar Cabeçada Ah, qual é, mano Toda vez que eu dou a cabeçada nele Ele foge Ah, agora foi, mano Acertei ele na contramão Beleza Agora a gente pega aqui a gota verde Opa, cuidado com a preta Beleza Já acertamos a verde Derrubamos o homem, hein E aí a gente ganhou uma medalha Tudo isso por causa de uma cereja Agora Vamos na porta do meio Lembrando que a gente precisa vencer os 3 minigames Para a gente conseguir Fazer com que o caracol ajude a gente Ah, agora é Pac-Man Que da hora, mano Pera aí Eu sou o Xuxo Ou Pac-Man Eu tenho que pegar a cereja, né É isso? Aí eu venho aqui Eu não tô entendendo nada Ah, eu tenho que fazer com que o Pac-Man Passe na bolinha Transforma em cereja E aí eu consigo comer Agora vamos pra fase 2 Ok, agora temos 2 Pac-Mans Ó, velho Esse jogo aqui é um clássico, hein Beleza A gente pega aqui Pega aqui Não, não, não Sai, sai, sai Nossa, tô encurralado Ah, tô encurralado Tá na cara que me comei Segunda vida Vambora Come aqui Come aqui E essa poção de cereja Ah, transforma tudo em cereja Vem cá, Pac-Man Vem cá que eu vou te comer agora, hein Ah, não vai dar tempo Não vai dar tempo Foge, foge, foge Fiz besteira Mas fui um tonto também, viu Dá bem que o jogo rouba E me coloca exatamente no ponto Que eu perdi Não é sério Eu sou um lixo mesmo, Pac-Man Vem aqui Vem aqui Aê, ó GG Foi Mano, olha o tamanho dessa fase Você tá doido Tem 3 Pac-Mans agora, mano Vem pra cá Pra cá, Xuxo Ah, vai me pegar, vai me pegar Foge Ó, ó, ó Ó o Dibre, galera Ó o Dibre, ó Comer um Pac-Man, fi Beleza Come aqui O bom é que nessa fase Que tá cheio de poção, tá ligado Aí facilita pra caramba Joga pra cima Boa Pegar uma poção, hein, galera Vem, 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 seus trouxas Vem 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 que eu vou comer esses tudo Comi um Comi outro, fi Ó, terceiro O terceiro O terceiro Aê, Xuxo Não precisa da cereja, não, fi Você acabou de encher o buchinho Vai pra cereja Vai pra cereja Boa Quase que os Pac-Man me comem, rapaziada Agora é eu que vou comer eles, fi Falta só uma cereja Bem aqui GG Acho que a gente vai ganhar a medalha agora, hein Ganhamos Boa Bolota de pelo mestre do Pac-Man Se eu não me engano O último desafio da casa do Caracol É o mais difícil Que é o Tetris Vai tapete vermelho Me puxei, menhão Agora foi Ha, a musiquinha que da hora Tá, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que desviar? Ah, eu tenho que desviar das peças É isso mesmo Cara, que da hora Que da hora Vai, vai desviando, Xuxo Beleza Aqui em cima tá safe por enquanto Opa, cuidado aí, amigão Vai matar Vamos tomar pra cá Ah não Sai, sai, sai Onde é que esse bloco vai? Ah não, sai fora O bloco é matar, fi Pera, pera, rapaziada Pera aí, rapaziada Decide aí Se não vai me esmagar Sai Beleza, foi Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Pra onde é que vai? Nossa Jesus amado Pera, 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 galera Não, 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 não Sai Não Cuidado, cuidado, cuidado Sai, sai pra lá Pera, pera, pera Pera, pra onde é que vai? Pra onde é que vai? Leia os movimentos Se antecipe Beleza, pulou pra cá Aqui não vai, aqui não vai Vai? Não, não é possível Mano, nem existe peça de um bloco Só no Tetris Esse jogo tá roubando Beleza, beleza Acho que a primeira fase foi Isso é um bloco bomba Isso definitivamente não existia no Tetris Nossa, tá chovendo Bomba do Minecraft Magulha é quadrado Beleza Pulou pra cá Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, não Xinguirou extrato de tomate O bom, galera, é que se você morre Que nem eu falei O jogo te põe logo No ponto que você morreu Essa bomba vai vir Vai explodir Não, não vai dar tempo Não vai dar tempo Vai Aí, ó Pula pra cá Não Pra cá Isso, agora deu Mano Olha o tamanho da bomba Que tá caindo Você tá doido E a silêncio tá lá em cima Tá, beleza A gente tem que escalar até lá Calma, calma, calma Nossa, as peças estão caindo muito rápido Ah, é um contador Vai, 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 vai Pegamos a cereja Tá, agora que eu zerei Todos os desafios desse caracol Você pode me ajudar? O que ele vai arrumar dessa vez? Ah, entendi Tá falando que dependendo do número de medalhas Que você conquistou Você consegue prêmios diferentes Aí uma medalha é um cupcake Duas medalhas parece ser Uma bebida E três medalhas Que é que eu tenho Uma moeda Pô, mas Em vez de moeda Você não poderia me dar o cupcake, não? É muito melhor que comer uma cereja Tudo bem Mas a gente conseguiu três medalhas A gente quer a moeda Beleza, ganhou uma moeda Beleza, ganhou uma moeda Ele comeu a moeda? É, rapaziada É, rapaziada Eu falei pro parceirinho Atrás do bíceps E não é que ele foi mesmo? Olha o tamanho dos braços do parceirinho Se ele conseguir puxar essa manivela agora Desiste Agora vai Com certeza agora vai Mas o que ele comeu uma moeda Tem a ver com ele estar com os braços gigantescos, gente? Ele não alcança Ele não alcança a cereja Coitado Ajuda aí, caracol Pelo amor de Deus Para a gente ficar olhando Que nem um tapado Conseguimos a cereja Pelo menos Agora a gente não tem braço mais Caraca, mano Ele foi desmembrado Que pesado Ah, não O braço apareceu Ah, velho Lá vem a mão de novo Pelo amor de Deus Minha filha Você não tem nada para fazer, não? Uma fila de banco para pegar Uma laje para bater A cereja claramente Está bem na nossa frente Só que Está fácil demais Se eu clicar nessa cereja Alguma coisa vai acontecer Ainda mais que tem uma placa Provavelmente dizendo Que é proibido Encostar nas coisas Mas eu vou fazer isso Tá, a ratazana tentou pegar A cereja antes dele É, mas o Xuxa Não está tentando Pegar a cereja Será que é porque Ele percebeu Que é proibido Pegar a cereja? Ah, não Agora ele vai pegar Agora você pega, né? Não Ó, Xuxa Pega essa cereja logo Pelo amor de Deus Ele está perdendo A paciência Com a ratazana, bicho Ah, ele olhou para cima Ele acha que a mão Ia chegar Ia roubar a cereja de novo Mas como ela não apareceu Ah, a placa de proibido mão Era mãozona Deixa para lá Eu não estou entendendo mais nada Acordou? Olha, mano Que mão safada Essa mão é filha da mãe Quer dizer, filho da mão Dessa vez Nós temos uma placa Proibido Xuxa Eu acho que a mão se vingou, hein? Tá A cereja está bem aqui Só que esse grandalhão Com certeza Não deixa a gente pegar ela, né? Ele definitivamente Não deixa não Isolou o coitado A três quilômetros de distância Olha o que apareceu de novo, rapaziada É a ratazana pelada Por que ele botou a ratazana no buraco? Nessas árvores aqui Parece que tem umas espécies de fruta O que acontece se ele tentar pegar elas? É, ele não alcança, obviamente Nenhuma ele alcança? É, parece que não Apareceu uma plaquinha aqui Para eu ir para a direita Aí a gente tem Um teletambos Que parece que tomou Quatro quilos de fermento E Essas coisas Que eu não faço a menor ideia Do que que é O que acontece se eu clicar nelas? Ah, eu posso subir E aí elas calam a boca Se eu pegar A ratazana pelada Será que ela me ajuda A pegar essas frutas aqui? É inútil mesmo, viu? A ratazana Você consegue, minha filha Pega esse trem aí Deu certo, não Ah, essa árvore laranja Eu consigo chacoalhar E essa azul Porque tem uma fruta ali em cima Eu consigo chacoalhar também Opa, caiu a fruta azul Nossa senhora Pô, meu esteletambos É grosso demais Ah, a laranja Dropou aqui, galera Boa Conseguimos uma fruta Caraca, eu mostrei uma aranha E agora? O que que eu faço? Aí tá balançando a árvore verde Mas não adiantou de nada Não caiu a fruta verde O problema é que eu não consegui Me mexer direito, ó Não dá pra me mexer Ah, eu posso vir pra cá Ah, peraí, peraí, peraí Com essas quatro patinhas Eu consigo tampar quatro bocas Ao mesmo tempo, hein Tive uma ideia Tive uma ideia Será que a ratazana Também consegue comer esses trem? E se eu comer a fruta verde? Só pra ver o que vai acontecer Ah, meu Deus O que que vai rolar? Olha o tamanho do mamute, rapaziada Olha, mano Ele anda quicando agora Quero ver esse teletambos mexer comigo Olha, olha Olha que filha da mãe Me faz quicar Igual uma bola de basquete, filho Vamos testar todas as frutas, galera Vamos balançar a árvore azul Nossa, olha como é que ele vai balançar A árvore azul, galera Vamos comer essa fruta aqui O que ela faz? Nossa Eu acho que a parada ficou fora de controle, hein Olha, a mão apareceu Eu tô ficando maluco Por último, vamos ver o que acontece Quando a gente come a fruta vermelha Meu Deus Nós viramos um pato peludo Esse canal chegou no fundo do poço, viu Eu quero saber É como é que eu faço pra voltar ao normal Ah, era só clicar na ratazana Tá, a ideia que eu tive é a seguinte Se eu tiver com a ratazana na mão Ela também sofre alteração? Vamos ver Ah, deu certo Ela comeu a semente Nossa senhora Ela tirou a semente lá de dentro Pra ratazana virar o normal Tá, beleza Ela também sofre transformação Por que que isso é bom? Vamos deixar ela aqui no buraco por enquanto Vamos balançar essa árvore laranja Aí a gente pega a ratazana E faz ela virar aranha Se tudo der certo Ela vai virar uma aranha Lá vai, lá vai, lá vai Ah, deu certo Era isso mesmo que eu precisava Boa Ó o Xuxo rachando os bicos da bichinha Tá, agora a gente pega ela Vamos levar ela Lá pros bichos gritando E aí a gente põe ela aqui, ó Beleza Calamos a boca de quatro bichos de oito Aí agora a gente balanganda Essa árvore de novo Aí dessa vez vai ser o Xuxo Que vai comer a fruta E aí com os quatro braços de aranha dele A gente cala a boca dos quatro bichos restantes Aí, ó, deu certo Isso é um ronco ou um terremoto? Beleza, deu certo, rapaziada Só pegar a cereja agora Como é que faz? Ah, não Ô, mano Eu tô ficando pistola com essa mão No dinheiro que vocês não tem noção Quando a hora que o moleque vai finalmente pegar O café da manhã dele Que a essa altura já é almoço Vem essa mão desgraçinha E rouba a cereja de novo Olha aí, a gelatina gigante no prato Estava se passando na cabeça dos criadores do jogo Quando eles fizeram essa obra-prima Gelatina, pelo amor de Deus Já deve fazer pelo menos umas três horas Que essa pobre coitada dessa bolinha de pelo Tudo que ela quer é quebrar o jejum dela Então passa essa cereja pra cá Por favor Amigão, não tem graça não Você pode me dar a cereja? Olha lá, olha Fica me provocando Olha que bichinho Mó engraçadão mesmo, hein? Tá na quinta série Pra achar uma palhaçada dessa engraçada? Ih, bicho Ficou triste, hein? Ah, ele vai fazer palhaçada de novo Ele vai vir pro lá, quer ver? Sabia, velho Nossa senhora É um molecão mesmo, viu? Ha, ha, ha Que engraçado Não, não, não Não come, não come, não come Ô, Xuxa Na moral Vamos só desistir dessa cereja Pelo amor de Deus Amigão Você pode, por favor Vomitar essa cereja Pra eu poder comer ela Me dá a cereja, vai Nossa, o Xuxa apelou, hein? Será que ele vai comer o Xuxa também? Não, ele soltou ele Tá, o que que eu faço agora? Tá, claramente Essa gelatina gigante Não vai liberar a cereja pra gente E tentar enfrentar ela De igual pra igual Não tá dando muito certo Será que se eu Passar de tele E vir pro outro lado Acontece alguma coisa? Tá, a gente tá pegando ele Aqui ó, na retaguarda Vai lá, Xuxa Pega essa gelatina Na covardia O que ele vai fazer? Nossa, ele entrou Dentro da gelatina Pra pegar a cereja Olha pra isso Ó, lá vem a ratazana, hein? Roubou de novo a cereja Começa a ratazana também Dá nos nervos Que que é uma coisa Minha nossa senhora Meu Deus É um personagem mais bizonho que o outro Nossa, vai meter a colherada no uvo Vai virar o ovo Poxê Ih, faltou força aí, Xuxa Vai, Xuxa Vai, 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 vai 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 que você consegue Vai Olha, olha Tá dando certo mesmo, filho Mais uma Mais uma Boa Ele cuspiu a ratazana Mais uma Mais uma Vai Maluco do céu O ovo tá sofrendo um traumatismo Oviano Vambora, rapaziada Trabalho unido Vai partir esse ovo no meio Levanta a colher Vai Vai Quase lá Levanta Levanta Vai Vai, Xuxa Eu força nesses bracinhos seus Quase lá Quase lá Vai, vai, vai Não É pro outro lado, animal Vai Nossa Mais uma Lá vai Lá vai Amiga Mas você não tá ajudando, viu? Levanta 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 Agora Xuxa Eu solto É pro outro lado Besta Levanta Levanta Lá vai Lá vai Quem tá conseguindo acertar? Ó Lá vai Lá vai Aí a coelha tá passando direto Aê Agora foi Tô ficando com dó desse ovo, viu? Ele cuspiu um ovo frito dentro dele O ovo só tá cru agora Nossa, sério Não acabou ainda O copo coitado vai ter que levar mais colherada na cabeça A cereja vale um assassinato covarde desse? Vai, roda, roda, roda Boa Lá vai A coelha tá passando direto Vai Nossa, agora partiu mesmo Nossa Fizeram a cirurgia no ovo na base amartelada Os pintinhos assassinos saiu de dentro do ovo Uma cereja gigante Agora o Xuxa vai ficar doido Não, não Ele não fez isso É lógico que é um bicho humanoide Mas é um trouxa mesmo Ele jogou a sereia pra longe Vai, Ratazana Arranca esse bicho daí Vai Nossa Ok, isso foi pesado Onde é que tá a outra metade do Xuxa? Vai, vai, vai Puxa Nossa Partiram o Xuxa no meio Rolou um fatality no jogo Cadê o cabelinho dele? Tá falando com o cabelinho Meu Deus do céu Ô Xuxa Você fica melhor sem esse penteado tosco, meu filho Tá igual o Nino do castelo Ratibum Isso nem deve ser da época de vocês Vai Devola a peruca do homem Parece uma cartola Você ficou melhor de cartola, amigão Agora um chapéu Nossa O que é isso? Tá engolindo de novo Agora eu entendi A cereja já tava na mão deles Vai, vai Pega a cereja Ele não consegue passar? Isso aqui é uma referência a Angry Birds? Tem estilingue Tem as estruturas de madeira Pra mim é Angry Birds Vamos vir aqui Nossa O que ele vai fazer, velho? É pra destruir a estrutura igual a Angry Birds, não é? Que isso? Eu acho que eu errei a mira um pouquinho, viu? Vai, vai, vai Não, pera Esse aqui é muito Agora vai, não é possível Como é que não derrubou a madeira, fi? Tá, então eu vou puxar tudo que dá, velho Lá vai, lá vai, lá vai Ó, puxei tudo, hein? A Ratazana sai voando igual doida E se eu tentar jogar ele Pra fazer uma curva E cair em cima dessa coisa aqui Calma, ó Lá vai Ah, deu certo Ah, mas ele deu uma volta por trás Adiantou de nada O que é isso? Apareceu um outro aqui em cima agora Tá, agora o negócio começou a ficar mais interessante Ah não, volta aqui Será que eu consigo mirar naquele negócio ali? Lá vai Não deu muito certo não Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Lá vai Ah, mano, não tá Não acontece nada Ó, apareceu um terceiro agora Ele voou pra cá Aí voou pra cá Mano, o que eu tenho que fazer? Lá vai O que eu tô fazendo da minha vida? É, Xuxa Eu tô sentindo que hoje você vai passar fome, viu? Você não quis o cupcake Quando você teve a oportunidade? O que você tá aprontando agora? O que você tá fazendo? O que você quer? O que apareceu? Uma bota aqui? Um vaso de flor? Uma bota de bolinho Como é que você sobreviveu Levando uma bolada de bolinho na cabeça? Pá de borracha Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Consegui uma cereja Amigão, você já tava com a cereja na boca Era só engolir Era só engolir Aí a ratazana chegou Você vai perder essa cereja de novo Mas esse Xuxa não ajuda também, viu? Nossa senhora Oi, tá pistolão Ó o Mookin Ele levou uma ovada na cara Mais um cenário esquisito Nooo, eu entendi Nós temos dois robôs A ratazana pelada tá dentro de um robô E o grande prêmio é a cereja Ou seja, vai rolar agora Um box de robôs Vai, 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 vai Como é que faz? Pra trocar soco Ah, é barra de espaço Vai, 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 vai Cuidado Vai, vai Isso, boa Vai Nossa, beleza, boa Vai, vai, vai Dá um jab Boa Derrubou o bicho Primeiro round foi nosso, hein Beleza Vai, 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 vai Isso O segundo round foi nosso também Pera, pera Vai, vai, vai Oi Derrubou a ratazana, hein Mas a gente derrubou a cereja também no processo Nossa, levou um socão Olha os robôs Cara independente Tão trocando o soco entre si Minha nossa senhora Vem Deus Pai Amado Tô vendo briga de robô A musiquinha Olha, olha, olha Continuou a brigar em ele, hein Nossa, pegou a cereja Culpa sua, Xuxo Já podia ter comido ela há 5 anos atrás Olha, olha Olha o naipe do esqueleto Mano, isso é o senhor cabeça de batata Versão morta Levanta aí, Xuxo Vamos, amigão Levanta, levanta, levanta O bicho tá conseguindo ficar em pé É um tonto mesmo, viu Vem aqui na cereja, vem Nossa senhora Cabeira bizonha Ele não consegue pegar a cereja? O que se ele pegar o olho do esqueleto? O único olho que ele tinha Ah, ele tá procurando o olho Ih, o Xuxo não consegue ver nada Porque o chapéu tá tampando a vista dele Nossa, ele tá achando Que o olho é a cereja Deu certo Tá do lado da cereja Agora é só pegar Ele perdeu a peruca Perdeu, mãe Quem precisa que é a peruca ridícula? Nossa senhora Esse jogo é completamente Eu não vou terminar esse vídeo bem na cabeça não Nó, botaram a cereja dentro de uma gaiola E agora, amigão Vai fazer o que? Você teve a oportunidade Mais de uma vez De comer essa cereja Você não comeu Porque você não quis Aí agora tá preso aí, amigão Tarde demais Trouxa Ó, temos um rádio aqui no meio É pra ligar ele? Ele lambeu o rádio Por que que, por que que lambeu o rádio? Tá, eu liguei o rádio Tem dois chapéus aqui Que eu posso escolher qual que eu vou vestir Eu vou vestir o chapéu de bobo da corte Porque esse xuxa É um besta Meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Ah, dependendo Do chapéu que ele coloca O cenário muda Poxa, mas o cenário Tava bizarro antes E agora ele tá Bizarro também E se ele colocar o outro chapéu? Ah, vira Uma temática de frio Tem um pinguim aqui Meu Deus do céu Beleza, a gente rolou O pinguim pra lá Nossa senhora O boneco de neve tá pistola Tá, se eu pegar esse chapéu Ah, esse bichinho agora Tá mais perto do cacto Que antes E esse botão vermelho aqui? Achei covardia, hein? Mano, ele virou uma mesa Tá, vamos botar a peruca normal dele Antes, rapidão Porque tem esse chuveiro aqui Que eu queria ver o que que acontece Tá, cai água Nossa, ele virou um fantasminha do Pac-Man Eu posso botar água na boca Ele mata a fome Mas pelo menos mata a sede nesse jogo Ah, ele pode Oh, Xuxo Que sem-vergonha isso é essa, amigão? Tá querendo desmonetizar o meu vídeo? Mas esse xixizinho dele Pode ser interessante Aqui, ó Ele bebe água Aqui ele pode fazer xixi no boneco de neve Boneco de neve Ele já é pistola normalmente Imagina se fizer xixi nele Nossa Ele vai matar o Xuxo Nossa Lá vai a paulada Que isso? E se eu fizer ele fazer xixi Num desses bichos do cenário quente? Ó, tem um cogumelo Vamos tentar aqui primeiro Ah, deu certo O cogumelo cresceu Xixi faz cogumelo crescer? Fica a dica aí, Mário Eu acho Ele lambe o cogumelo? Não lambe o cogumelo Nossa senhora O que foi que você fez, Xuxo? Não lambe o cogumelo não, amigão Olha, ele tá completamente maluco Isso é muito errado Xuxo, volta pra nós, Xuxo Pelo amor de Deus Algo estranho, viu? Tá, o cogumelo cresceu Será que isso alterou alguma coisa Nas outras dimensões? Ah, olha que da hora, galera No globo de neve Agora a gente tem três animais diferentes E o equivalente no cenário normal É o rádio Será que mudou alguma coisa? Acho que a música tá tocando melhor agora Ah, o cogumelo tá cantando Aí o cacto vai dançar E a cereja de cacto vai cair Paco da hora Não, Xuxo, não fica com essa abóbora espinhosa não, filho Vai se pinicar todo o animal Tu é burro, viu? Como que a gente vai fazer pra pegar essa cereja agora? Tá lotado de espinho Será que na dimensão normal Ela saiu da gaiola dela? Vamos botar a peruquinha normal pra ver Ah, saiu Deu certo Boa Aí vem a ratazana Safada Só aparece na hora que a cereja tá fácil Nossa, ela botou o chapéu Aqui é o boneco de neve e pistola Não O que é dessa cereja? Tá levando uma surra Meu Deus Lá vai a perseguição de novo Tô falando O que esse jogo tem de bizarro Ele tem de genial Moço Calma Xuxo É uma viradinha E uma martelada bem dada 3, 2, 1 Vai Ah, demorou demais Xuxo Vai Vai Não vai dar certo Isso não vai dar certo Oh, Xuxo Pelo amor de Deus Vai Vai Como que tem tanta ratazana agora? Tô mudando de cor Mano, esse jogo tá pegando completamente Lelé da cuca Que isso? Pareceu um pinguim É sério isso? Não, não Esse jogo tá Ele quer acertar qualquer coisa Esse ponto Acertou Tadinho do bicho Acertou uma martelada No olho dele Cara, esse jogo é muito maluco Lá vai ele e sua cereja A essa altura eu nem acho mais que ele quer comer a cereja Ele só quer ter a cereja pra ele E é isso É tipo o Scrat da Era do Gelo, tá ligado? Isso é pra ser um pote de mel? Aí tem uma abelha dentro Isso não é abelha, né? Faz pra uma alienígena Ah, ele tá preso dentro do pote É, isso definitivamente não é uma abelha Ah, é um alien mesmo Ficou até a bandeira Ah, isso aqui não é um pote de mel não, galera É uma espacionave Eu também, né? Tô tentando entender o jogo Ele não vai me deixar pegar essa cereja, né? É, não tem nem como clicar nela Ô, alienígena amoeba Você me dá licença? Eu vou pegar ali a cereja, viu? Ou talvez não Tem um ícone de televisão aqui Não tinha antes, não Onde que ele tira essa televisão? Vai, vai, vai Na mocada, na mocada Boa Vai levar um tirambato de 12 12 a laser Tem uma opção de bolo Mano, o cara tem um bolo E prefere uma cereja Isso faz nenhum sentido Tá grosso também, hein, alien? Olha, velho Tá parecendo um monte de opção maluca Diferente Tem uma opção de gato agora O que que os criadores desse jogo Tavam pensando quando fez ele? Qual que é o sentido disso? O Xuxo tinha um gato em cima da cabeça Esse tempo todo Ih, ficou pistola, hein? Olha, olha Tá reclamando Nossa, o que que é isso? Calma, Xuxo Essa pistola Que isso? O Xuxo foi basicamente Quer saber? Eu tô cansado de se educar E todo mundo me tratar mal Olha Entra na sua navezinha vagabunda E dá o fora do meu planeta Senão a chinela vai cantar pro seu lado Vai, Xuxo Pega a cereja que você mereceu agora Foi casca grossa, hein? Ah, o que que é isso agora? É outro alien Ah, o que que você quer, irmão? Só me deixa pegar a cereja Pelo amor de Deus Eu tô com fome, caramba Ah, não vai conseguir Não vai conseguir Tem como a gente pistolar com esse alienígena também? Pistolar eu não sei Mas vai aparecer um ícone bem da hora de canhão O que esse canhão faz? Ele vai puxar um canhão, não vai? De onde que ele tira essas paradas, velho? Olha, mano Ele tem uns ataques de raiva que é guloso E se eu for na opção martelo? Ah, não tá Ai Não adiantou muito, não Que? Apareceu uma opção godzilla agora Nossa, lá vem Lá vem o brucutu Esse jogo é maluco demais É, Xuxo Eu acho que as estratégias não estão dando muito certo Ah, olha a opção que apareceu, galera Ele felizinho Ah, o bichinho gostou da flor, hein Vai espirrar O que é isso? Tá bem, amigão A gente já tacou, né? Beleza, consegui uma cereja Não, 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 não Não, não, chega Eu não aguento mais, gente Eu só quero uma cereja Pelo amor de Deus Eu vou no supermercado Depois desse jogo Comprar 50 cerejas Pra esse animal Opa, opa, opa Tão abduzindo a cereja Taca o bumerangue Ah, não deu certo, não deu certo Flecha Também não deu certo Bomba Bomba é uma péssima opção Por que você escolheu a bomba? Não Relógio Não, não é pra tacar o relógio Era pra parar o tempo Aviãozinho Também não deu certo Nada dá certo aqui Ah, olha quem apareceu Ele vai cortar o raio de luz Mentira, não Ele não vai fazer isso Ele furou a nave A nave era um balão É trouxa mesmo Merece Merece, Xuxo Pra largar de ser besta Que isso, amigo Eu vou tacar tesouro desse jeito Não é perigoso demais Se pega no olho Você cega alguém Ah, ele tá com as arabatanas na boca agora Vai, mira no balão O bichinho rebateu Tá, calma De novo É, ele vai rebater O que você mirar embaixo? Tá Vamos tentar Tacar pelo Foi sem querer, meu amigão Eu queria mirar Pra fora da tela Pra dar a volta E acertar aqui, entendeu? Tipo assim, ó Ah, mano Apareceu uma pipa agora Vamos de novo Bora, vai Eu acertei uma nuvem Tá, beleza Vem parar aqui agora Aí eu tenho que atirar Mais ou menos aqui Não, foi pouco Tem que ser mais alto Aqui Agora vai Mano Tem um milhão de coisa No meio do caminho Lá Vai O que vai cair agora? Vai O que eu vou acertar? Um avião Um balde Outro É isso É impossível acertar Esse balão Agora a gente tem que mirar Aqui de novo É sério Um piano Se a gente roubar um piano Onde diabos no céu Tava esse piano? Mira pra cá Mais ou menos Vai cá Mano, é impossível acertar Esse balão É impossível Será que alguma hora O Xuxa vai conseguir Essa cereja? Olha isso, velho Eu tenho que mirar Lá de baixo Nessa nuvem agora Ó, eu atirei na nuvem Que isso? Isso é um zácaro Da nuvem Agora tá nessa nuvem Eita Nuvem maromba Nossa Mas vai levar um raio Na fuça Agora tá nessa nuvem E essa mosca aqui Dá pra acertar ela? Ah, eu errei Tá, enfim Vamos mirar aqui Nessa nuvem Velho É porque eu fugindo De nuvem em nuvem Olha isso, olha isso Eu juro que eu tô desistindo De entender o que tá acontecendo Na verdade eu desisti Já faz umas 5 horas Olha, saiu um pintinho De dentro da nuvem Maluco Que viagem é essa? O que tá acontecendo Meu Deus? Eu nem sei mais Onde é que tá esse maldito balão Ah, a nuvem ficou pelada Ela ficou tímida Tá bom então Ah, eu acho que eu tenho que ir tirando Com a batana Até as nuvens se unirem Tá vendo? Ó, virou uma nuvem só Aí agora eu posso atirar aqui O que vai acontecer dessa vez? Nossa Beleza Pelo menos eu achei um balão Volta aqui, ó Ratazana Filha da mãe Foi parar no espaço Foi parar no espaço agora É sério Olha, tá pegando carona Na cauda de um cometa Eu vou acertar, hein Calma, calma Aqui, vai Lá Vai Aê Acertei Enchei o que na fuça 3, 2, 1 Atira Não deu tempo Tem que ser no time certo, galera Foi Acertamos Agora falta só mais um cometa, hein Provavelmente é o mais rápido de todos Espera ele passar pro lado Atira Foi Ufa Olha o tamanho dessa lua, velho Que da hora Ó, mas como é que eu vou atirar nele agora? Ele tá aqui em cima Ó, eu vou atirar na lua O tiro vai devagarzinho Derrubou a lua O animal derrubou a lua com um tiro de zarabatana Vai, amigão A cereja é sua Agora come esse trem Vai, come Come pra não ter mais dor de cabeça Aí a ratazana vai correr atrás dele Ele não quer comer essa cereja Ele não quer Aí, ele tava quase comendo Não, não Não cutuca, não Come a cereja Come a cereja, vai Não cutuca essa joaninha Que você vai perder essa cereja de novo Aí perdeu a cereja É um bobão mesmo, viu Cadê a cereja, amigão? Eita Arrancou o braço dele Esse jogo é muito brutal, véi Olha, ele continua rindo Desmembraram ele e continua rindo Nossa Aí você lascou Vamos comer esse bicho vivo Nossa Nossa, 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 nossa Ih, a boquinha dele ainda sobreviveu Agora é a ratazana então que tá com a cereja Amigão, perdeu de novo, fi Aqui é Tony Jerry perto dessa bola de pelo E o seu arco e rival A ratazana pelada Ó, a cereja tá ali, hein Só pegar e ser feliz Deixa eu parar no buraco agora Quero ver se é atrás dele É, eu sei que você precisa ir lá pra cima, amigão Mas você tá merecendo ajuda? Eu acho que não Ah, esse sapão aqui a gente já não tinha visto antes Ele é meio que uma bola Lá vai, lá vai, lá vai Ah, não deu muito certo Esse bicho azul faz o quê? Ele peidou pela boca? Ah, eu posso entalar nesse bichão? Nossa O que que eu fiz? Foi totalmente sem querer? Só sei que aquele bichinho azul Foi de a raça pra cima Esse bicho mudou de lado? Ele não tava virado pro outro lado? Opa Ok, talvez o bicho azul não tenha morrido Meu Deus Eu não tô bem na cabeça Eu não tô Temos um pintinho gigante Mas por isso parece Esse bicho parece normal Perto dos outros Amigão Uma ratazana fedida E a sua cereja Escondendo no seu ninho Você pode Afastar só um pouquinho? Por favor, na moral Dá uma afastadinha aí Acho que eu fui ignorado, viu? Ah, você não vai por bem, não? Então você vai por mal Caraca O bicho é mais forte do que eu imaginava Ah, amiga Não adianta empurrar, não Você vai apanhar mais Você vai apanhar Lá que é de ser bucho, xuxo Teve uma ideia, hein? Ah, ele vai botar o passarinho pra dormir Aí dormiu Deu certo Aí agora Eu consigo pegar a cereja? Ele pegou o ovo Nossa Passarinho tá pistola agora O xuxo já apanhou tanto nesse jogo Tem que levar ele pro hospital no final dele Meu Deus do céu Não, na moral Agora esse jogo foi longe demais Monstro dentadura É sério isso? Nossa, a cereja caiu dentro dele, velho E aí, amigão Pra fazer como pra subir esse copo? Você não vai conseguir, não É, não deu certo É lógico Não deu certo Ele subiu Agora é só pegar a cereja Ah, tentadora não deixou Tá, pera A gente poderia dar um jeito de ligar Essa torneira Encher o copo de água E aí transbordaria E a cereja sairia do copo Dá pra fazer isso? O que ele tá fazendo? Não é pra escalar a torneira não O animal Quer um sabão líquido? Tá, eu escalei ele E agora eu tô escalando A escova de dente Essa pasta de dente Faz o que? Tá, eu soltei pasta de dente Virou uma cobra Então tá bom então Aí eu tô tampando a pasta de dente de novo Ah, a cobra tá voltando Mas ela não vai conseguir entrar mais Dentro da pasta Porque eu fechei o tubo E agora? O que eu faço com essa cobra? Posso pegar ela? Ah, eu peguei um pedaço dela E comi O que vai acontecer? Velho Era só uma pasta de dente Eu arrotei uma bolha Ah, eu posso derrubar o copo? Oh, posso mesmo Sabia não E a dentadura sai do copo Entendi, entendi, entendi Ah não, ela voltou Ela saiu E aí eu posso voltar O copo ao normal Só que dessa vez Tá sem a dentadura Aí eu posso subir o copo Ah, mas a dentadura Continua me deixando Mas que dente chato, viu? Me deixa pegar minha cereja Oh caramba Ah, eu posso entrar Por dentro da torneira? Eu escalei pela escova de dente Tá ligado? E aí, o que vai rolar? O que você tá arrumando, Xuxo? Ah, ele saiu pelo bueiro, mano Que loucura Faz sentido Ele deu a volta pelo cano Amigão, o que você vai fazer com essa tampa? Ela tá meio pesada, né não? Cara, eu já mexi em todos os objetos dessa fase Eu não sei o que fazer A única coisa que falta foi escalar esse shampoo Ah, eu posso pular E ele solta o sabonete Tá, tem uma gosminha aqui embaixo agora Ah, o sabonete tá caindo pelo ralo E tá vindo parar na torneira Então se eu continuar pressionando Essa gosma vai cair no copo E aí, o que vai acontecer? Alguma loucura, com certeza Ó, vai cair pelo ralo Aí vai descer aqui Vai fazer peso Tá quase caindo no copo Mais uma, eu acho que cai, hein? Nossa, parece um catarro Saindo do nariz Quando você tá gripado, tá ligado? Desculpa Isso foi meio nojento Ah, não tá saindo mais sabonete não, galera Não adianta mais pular Não sai sabonete da saboneteira Se eu escalar no bico da torneira de novo Ó, vamos subir A escova de dente primeiro Aí agora a gente vem pra cá E agora a gente puxa o catarro Ah, agora eu entendi Esse catarro tá servindo de corda Pra gente poder descer no copo Vamos fazer o seguinte Ó, vamos subir aqui na escova Aí a gente pula aqui no catarrão E vai descendo, ó Ah, conseguimos É, mas a dentadura tá ali doidona, ó Beleza, pegamos a cereja Ó, ainda tá tirando o odo Fio da mãe Nossa Chamou as dentaduras, amiga Mas beleza Agora a gente pode vazar pela torneira Cadê a cereja? A cereja já não tava na sua mão, amigão Por que que você não come ela? Não tem nem sinal da ratazana Agora aproveita, besta Eu tô falando que ele não quer comer a cereja Liga o interruptor Na verdade ela apaga, né? Ah, meu Deus O que que vai rolar agora? O que que você fez, Xuxo? Xuxo entrou pro Minecraft Tá quadrado Ah, Xuxo O que que você arrumou, meu filho? Ó Que isso? Ele virou um cavalo Agora ele virou uma mosca Uma mola Um peixe Até onde isso vai? Ah Cereja tá na mão Lá vem o rato Quer ver, ó Lá vem o rato Ah, agora ele quer três cerejas Essa é Depois disso tudo Pra pegar uma cereja Você quer três Esse animal tá de zoeiro com a minha cara, viu? Vamos clicar no interruptor Caraca, apareceu uma morte agora E puxar o pé dele Olha, ele tá cagado de metade Aí se eu clicar na morte A gente pode tratar ela bem Ou pode tratar ela mal Isso é uma coisa que esse jogo já ensinou Que tudo se resolve na base da pistolagem Aí cutucou ela Não deu muito certo, não E se a gente escolher a opção boa E aí, migona Beleza? Nem puxar meu pé, não, né? Meu Deus do céu Clica no interruptor de novo, vai Pra ver se esse bicho some daqui Apareceu duas mortes Apareceu duas Nós estamos muito lascados agora Agora só falta eu clicar nesse interruptor E aparecer três mortes Ô, Xuxa Você queria tanto três cerejas Que ao invés disso você ganhou três mortes Querendo te matar Clica no interruptor de novo Quatro mortes Cinco mortes Seis mortes Até onde isso vai? Nossa, ele tá muito lascado Ele foi um quadrado de novo Virou a mola Eu quero ver se carrega o cavalo, amigão Aí, ó quem apareceu Ó quem apareceu A mão Tava sumida Separaram o Xuxa e a Ratazana Em copos diferentes Honestamente Eu gostei disso Pelo menos nessa vez A gente tem um pouco de sossego Ah, que da hora, galera As mãos estão oferecendo A pílula vermelha E a pílula azul A pílula azul te mantém alienado A pílula vermelha Te mostra a realidade Vamos de pílula vermelha E pra Ratazana Eu vou dar a pílula azul Nossa, agora tá aparecendo Dois produtos químicos Um tem desenho de animais Outro tem desenho de cogumelos Ah, sei lá, mano Eu tô fazendo treino aleatório Meu Deus O que que tá acontecendo Sério Esse jogo cada vez Tá ficando mais maluco Agora a gente tem O tubo químico da alegria E o tubo químico da tristeza Eu vou dar o da alegria Pro Xuxa E o da tristeza Pra Ratazana Eu fiz a combinação errada A pergunta é Tem como saber a combinação certa? Atrás dos potes Tem um desenho Que parece ser meio que um cachorro Com raiva E atrás do pote Da Ratazana Tem o que parece ser Um gato com raiva A gente tem que chegar A essas transformações Pra eu conseguir esses dois animais Raivosos Eu tenho que dar a pílula azul Ou a vermelha Eu vou dar azul Aí eu transformo eles Em animais Esse animal que ele vai virar Ai, virou o cachorro Boa E agora eu dou o de animal Para a Ratazana Aí, ela virou o gato Boa, boa Tá dando certo E aí pros dois ficarem raivosos É só a gente dar a poção azul Que é dar tristeza Aí, ó, ó O Xuxu tá bravo já E aí dá a tristeza Pra Ratazana Ela ficar brava também Eu consegui o que o papel pediu É exatamente isso aqui Deu certo? Nossa, nossa Derrubou, derrubou os potes Ah, lá vem a cereja Olha, olha, olha Essa mãozinha É uma desgracenta Só tá aí pra trolar Esse braço peludo Olha lá, olha Provocando Provocando, velho O que tem que fazer? Pula Tá, pulei Boa Que que é isso, velho? O bicho rodando e gritando Pula Pula Ah, nossa Agora ficou difícil, viu? Vai Boa Foi Não, não, não Não, não Pula 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 Nossa Olha o tamanho do bicho Nossa O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Eu montei na Ratazana Eles se uniram pra pegar a cereja É o velho ditado, né? O inimigo do meu inimigo É meu amigo por hora Vambora Meu Deus Olha pra isso A peruca tá levando eles agora, mano Como assim? Tá parecendo uma casquinha de sorvete Vai, 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 vai Pula Boa Cadê essa mão maldita? Nossa, é bicho demais Mano, é bicho demais Olha, olha, olha Pega, pega, pega Chega, irmão Na moral Por que você não pega uma outra cereja? Uma cereja pra cada um Todo mundo fica feliz E acabou a guerra Calma, Chuto Calma também Calma Xuxa Só tem um colapso nervoso Calma Ah Essa era a mão o tempo todo Mano, o Xuxa Tá tendo um colapso Ó, amigão Você vai ter um AVC Calma Pega, pega Pega a cereja Mano Ele ficou doido Ele ficou doido A mão tá oferecendo a cereja pra ele E ele não tá sendo capaz De pegar Porque ele tá maluco Nó Comeu a cereja A mãozona comeu a cereja É isso, mano A cereja é quicando nos dentes do bichão Ó, a ratazana já foi, hein Vambora, vambora, vambora Espera Pula Pula Vai, 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 vai Boa Pula, 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 pula Aí, foi Não, mas quantos dentes essa criatura tem? Ah, é lógico que o dente ia ganhar vida Mas é lógico A arcada dentária inteira ganhando vida É sério, Xuxa Você quer tankar todos eles? Vai, vai, vai Boa Nossa, nossa, nossa É, rapaziada Vocês me desculpam Mas eu precisei dar uma rápida pausada no jogo Porque eu preciso confirmar com vocês Que eu não tô ficando completamente maluco A gente, nesse momento, tá jogando um jogo Onde a gente controla uma bola de pelo Que tá numa trocação de soco Com um monte de dente que ganhou vida Vai, Xuxa Mete o soco Vai Boa, meu garoto Agora do outro lado Não deixa não Não deixa não Não deixa não Soco, soco, soco Vai, vai, vai Boa Agora é o grandalhão, hein Ele é grande, mas não é dois não, filho Boa, boa, boa Não deixa nem chegar perto Nossa, Xuxa Meteu o soco em geral, hein, meu barco? Carceiro Ih, vem todo mundo Nossa, nossa, nossa Calma aí, galera Um de cada vez Aí é covardia, hein Nossa, nossa Vai, 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 vai Nossa Amanheci, deixa eu ver a baú Ai, eu tô ficando lelé na cuca Nossa Isso é um dente Isso é um porco gigante Os dentes se fundiram e viraram esse megazógeo do satanás Olha isso O que que tá acontecendo? Tudo isso por causa de uma cereja Olha, olha A ratazana domou o bizão, filho Tá bom, eles desceram Toma o guarda dentro, ó Ó A mãozana sentiu, hein Nossa, ele vai dar uma jucada nojenta Nossa, velho Olha pra isso, mano Tá, calma A cereja Tá bem aqui embaixo Não, mas que labirintim safado é esse, viu Nossa, pera Eu nem sei por onde ir Eu vou deixar a vida me levar aqui, ó Vira pra cá Eu acho que eu sei o que tem que fazer Vira pra cá Aí ele vai descer pra cá Nossa, vai ser eu que vou vomitar já já Com essa giração toda Olha isso, mano Tá doido Mano, que viagem Não, é sério Eu acho que esse jogo aqui ganha o prêmio O prêmio Eu não tô bem da cabeça Ó, cara Tá difícil girar ali, ó Eu quero entrar nessa partezinha Mas tá difícil Ó, ó Vai, vira, 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 vira Gira, 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 gira Ah, não deu tempo Não, mas tem que ter jeito, galera Porque essa é aqui, ó É a viradinha única que tem Pra você poder chegar na cereja Ih, ó Não dá, mano Não tô conseguindo girar a tempo Só se eu fizer assim, ó Quando ele tiver vindo Desce, desce Não vai Ah, mano Não vai Não passa o buraco Eu tô ficando enjoado Aê Consegui passar Nossa Deu muito trabalho Não, não volta não Volta não Volta não Agora é só girar aqui Cai aqui E a gente pega a cereja Nossa Que trabalheira Cadê a ratazana? Olha isso, mano O bichinho caiu em cima dele Ele ficou lelé da cuca Eita Apareceu um reverse xuxo O reverse xuxo Prendeu a cereja Na gaiola Como é que a gente vai Resolver? Tem várias ações diferentes Mais uma chama atenção Nós podemos resolver tudo Com o poder do amor É, o amor não deu certo não Se não deu certo com o amor Vai na porradaria Nossa, que doido Virou um minigamezinho de luta Vai, 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 vai Não para não, xuxo Isso Senta a bulé no homem Vai, 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 vai Nossa, nossa A gente tá bem Estão quase terminando a vida dele já Vai, vai, vai Só metralhar os punhos, amigão Ah, não, não Tá de hack Olha que filha da mãe Tá, o amor não deu certo A porradaria não deu certo E se a gente fizer jus a esse jogo E for completamente Tá ligado? Tem um ícone Que é um ovo caindo numa cesta Eu vou escolher esse Ah, é uma competição Não entendi, foi nada Eu não posso me mexer Porque senão eu escorrego No ovo no chão Pô, mas é roubado Eu tô preso aqui, velho Ele pode se movimentar E pegar vários ovos Pô, mas Reversa e Xuxo Tá completamente hackeado Tá, o que a gente vai tentar agora? E esse ícone aqui? Nossa, virou uma história em quadrinho, cara Que genial Xuxo escalou as montanhas Em busca de encontrar o Ancião Sagrado Ancião Me ajude a recuperar o que me é amado Pediu o Xuxo E então o Ancião decidiu ouvi-lo E começou um árduo treinamento Para fortalecer Xuxo Tanto em corpo Quanto em espírito E então Xuxo evoluiu Se tornando Um grande lutador Use o seu poder, Xuxo Use o poder que você conseguiu Nas montanhas do Himalaya É Kung Fu é uma Milenar arte marcial Mas o martelo tem um fator Paulada na cabeça Vamos escolher A torre e o cavalo Provavelmente é um jogo de xadrez Eu não sei jogar xadrez, velho O que ele vai fazer? Ah Mas não dá pra jogar assim Ícone da gritaria Não, mas que grita, hein Xuxo Eu não tô entendendo nada Agora apareceu essa setinha aqui Não tinha ela antes não Ó, ele tá recuando Que às vezes O melhor ataque É uma boa defesa Ih, o revés de Xuxo Tá perdidinho, hein Sem o seu rival Ele perde o sentido da vida Olha Finalmente fez algo que presta, hein Xuxo Mas isso tudo era um sonho, amigão Tá na hora de acordar Ai, era a Ratazana acordando ele Ah, velho Eles estão ficando amiguinhos, ó Tá, agora isso tem que dar um jeito Sai do bichão, né Bom, como vocês podem ver É... Tem dois buracos De um lado a gente pode sair pela boca do monstrão E do outro lado a gente pode sair pelo... Eu... Eu acho que vocês entenderam pelo desenho, né Só pela zoeira Eu vou ter que sair pela bunda Não tá bom, então O cara levou um peido na fuça Tá, vamos sair pela boca Nossa, mano Os caras tão alcançando o cérebro do cidadão Ah, o cérebro dele Tava apontado pra raiva, tristeza Aí a gente tá apontando pra alegria Aí ele vai virar um personagem feliz Parar de ser aqui esse bicho maldito Fica roubando a cereja dos outros E fica provocando e chegando a cereja na nossa cara Aí, ó Ele ficou felizão agora Aí, ó O Xuxa e o ratão Viraram amigos Nossa, que areia feia, viu Já tá cheio de cera Ah, voltamos pro quarto Me diz que agora você vai comer a cereja Divide Isso, divide Nossa senhora, Xuxa Pelo amor de Deus Aê Finalmente Finalmente comeram Aê, caramba Precisou só de uma hora Pra isso acontecer Aí, ele tá todo felizão Porque ele comeu a cereja E aí vai voltar dormindo, vai Ah, não Não, não Outra cereja Não, não Era uma cerejeira esse tempo todo Essa árvore, né Ah, que fofo Não Não Ok, esse final Foi um grandissíssimo plot twist O bicho grandão Que ficou trocando a gente esse tempo todo Com a cereja Ia virar o próximo Xuxa De uma mão maior ainda Mas é que nem eu falei No início do vídeo, galera Esse é um dos jogos Mais bizonhos Estranhos Que eu já joguei na vida Cada fase Cada animação É completamente Maluco Mas O que ele tem de maluco Ele tem de genial É um jogo com aspecto único Com a arte linda Olha pra isso, mano É tudo muito lindo E valeu a pena demais Ter zerado o Xuxa Com vocês Espero de verdade Que vocês tenham gostado Dessa loucura E agora Se não licença Eu vou ali no supermercado Comprar umas 7 toneladas De cereja Fala, rapaziada Tamo junto Mas que esse jogo é maluco Ele é, hein Eu tô doido a cabeça Tchau Tchau Tchau